Na história da igreja, há algumas constantes que acompanham a comunidade dos fiéis. Em primeiro lugar, o grande afeto e o vínculo muito forte que a igreja sempre sentiu em relação a Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, mas também a honra especial e o afeto que dedicou a São José. No fundo, Deus confiou-lhe as coisas mais preciosas, o Seu Filho Jesus e a Virgem Maria. É sempre graças à comunhão dos santos que nos sentimos próximos dos santos e das santas que são nossos padroeiros pelo nome que recebemos, por exemplo, pela igreja a que pertencemos, pelo lugar onde vivemos e assim por diante, também por uma devoção pessoal. E esta é a confiança que nos deve animar sempre a recorrer a eles nos momentos decisivos da nossa vida.